Jurei, honrai e cumpri a Constituição e assim farei. Nesta legislatura tenho a felicidade de registrar que pela primeira vez na história do Maranhão a Assembleia Legislativa elegeu cinco deputados federais. E agora, por decisão e confiança da governadora dos maranhenses eleita para um mandato até 30 de dezembro a Assembleia Legislativa traz um dos seus membros para esta missão constitucional. E é com essa convicção de responsabilidade de concluir este mandato que eu até diria, senhoras e senhores, que iniciou com José Sarney em 1965, quando iniciou as eleições e iniciou a grande capitada do José Sarney. E fiz o destino que a sua filha fosse governadora desse Estado escrevendo uma página histórica no país e no continente com eleições democráticas diretas, eleita quatro vezes.